Vem Brasília Quando ela bebe só uma cerveja Ainda ela consegue nas festas se controlar Mas quando bebe whisky e champanhe O vodka ela começa a disfarçar Mas dúvida vira da tequila Ela chapa, ela começa a disfarçar E todo mundo vendo que ela tá descontrolado Quem tá só quero ainda levantar, amor Vai, 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 vai Sobe na mesa e fica Vai, 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 vai Sobe na mesa e fica Vai misturando manteiga e limão com sal Quando ela bebe só uma cerveja Ainda ela consegue na festa se controlar Mas quando bebe whisky e champanhe O vodka ela começa a misturar Mas dúvida vira da tequila Ela chapa, ela conta Mas todo mundo vendo que ela tá descontrolado E nem o choveu A mão pra cima vai Vai, 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 vai Sobe na mesa e fica Vai, vai, vai Sobe na mesa e fica Vai misturando manteiga Sobe na mesa e fica Vai misturando manteiga e limão com sal Vai, 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 vai Vai misturando manteiga e limão com sal Vai, 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 vai Jornal da mesa e limão com sal